Oh Deus, me sondas, conheces-me Mesmo quando falo, eu sei me amar Estás presente a mim cercar E em todo o tempo Eu sei me amar Eu sei me amar Próximo e diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me filma Pois sei me amar Pois sei me amar Próximo e diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Nada irá me separar Próximo e diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Amor assim Sobre a morte já venceu Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O meu razão O caminho abri Tudo consumado está O meu razão O caminho abri Tudo consumado está E quando tudo se acabar Estarei seguro Pois sei me amar Pois sei me amar Próximo e diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Próximo e diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Sua glória o céu